Cobertura especial pra você na tela da nossa NPTV. As entrevistas mais tops, a cobertura completa, o passo a passo da EFAP, a expedição 2024, você vai acompanhar tudo como tradição, na verdade, aqui na tela da nossa NPTV. São anos de parceria com a comissão organizadora, a Prefeitura Municipal e também os nossos parceiros e patrocinadores que você tá vendo aqui na tela H, acreditando no trabalho aqui do repórter mais fofinho do Norte Pioneiro. As entrevistas mais tops com as autoridades presentes, os parceiros comerciais da EFAP 2024. Atenção, o que você precisar, eu estarei aqui à sua disposição, trazendo pra você tudo o que acontece na EFAP, edição 2024. Vem com nós e a partir de agora você acompanha mais uma entrevista especial. Lançamento da EFAP 2024, rapaz do céu, e tá aqui o homem, nosso grande parceiro Jairo, há 11 anos recebendo voto de confiança, rapaz, da comissão organizadora da EFAP. Jairão, que noite especial, né cara? Dá um resumo pro pessoal aí pra nós. Acho que o pessoal tem dó de mim, né? Já passou de 10 anos, agora vira patrimônio, patrimônio histórico da sociedade rural da EFAP. Rapaz, a gente sempre pensa com carinho nesse momento, mesmo a gente já estando com a grade fechada de shows, com os eventos, tudo ok. Sempre pinta alguma novidade no meio do caminho, mas o pontapé inicial sempre é nesse lançamento e a gente fica muito feliz em poder ser a única festa da região que faz isso, que faz um lançamento oficial desse porte e é legal, é legal ter a NPTV aqui, é legal ter vocês na imprensa aqui, porque isso é sinal que a festa tem uma credibilidade muito grande e ter vocês aqui junto com a gente, a gente só tem que agradecer porque a festa só acontece, eu sempre falo todos os anos, pelo apoio que vocês dão pra gente. Tamo junto sempre. Tamo junto sempre. Obrigado, pessoal da NPTV, obrigado, Tanilo, por sempre estar apoiando a EFAP, tá divulgando, não só nessa época agora, o ano todo, sempre gera conteúdo, fala, então isso é legal e é importante pra gente. Leve um abraço a toda a equipe da NPTV também e conte sempre com o Jair Henrique como pessoa e também como diretor de marketing aqui e imprensa da EFAP. Ano passado você prometeu pra mim na entrevista que você emagreceu lá com o Estúdio RJ. Tô do mesmo jeito. A promessa tá indo, né? Eu não fui, eu não fui. É, nós vamos lançar um desafio no Estúdio RJ, quero ver se você vai, eu vou lançar nas redes sociais, você vai ver, aí não tem como você fugir. Tamo junto, Jair Henrique, Deus abençoe, meu irmão. Valeu, aquele abraço. Vem com nós então, cobertura especial pra você, a partir de hoje, você vai acompanhar cada vez mais aqui na tela da NPTV todos os passos aí da EFAP, edição 2024. 7 de junho é o lançamento oficial da EFAP, edição 2024, e você acompanhando tudo aqui na tela da nossa NPTV. Lembrando, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais, é muito importante que você compartilhe tudo o que a gente vai trazendo pra você aqui da EFAP, você que participou das entrevistas, você que é um parceiro comercial, você que está ligado à EFAP, você que é fã da EFAP, vai participar dos shows, vai acompanhar os shows, atenção, você dos camarotes, você do povão, atenção, vem comigo, Taníl Araújo, nessa cobertura mais especial, tá bom? Eu conto com vocês pra ajudar no engajamento, tá bom? Eu volto a qualquer momento com mais novidades pra você sobre a EFAP 2024. EFAP 2024